E-t-se lá à direita. 10-10 aqui, direita, direita. Isto é tipo... Harry Potter. Mandamos os snipers aqui avançar até à mansão. E deixa a ver se eles conseguem... Mas que arros, estamos no mediterreno. Quero que façam aqui um perímetro de 360, juntem-se aí, organizem-se. Eu já fechei-me para mais informações. Estou para o oeste, não é? Sou. Oeste, oeste é norte, o fico norte. Vocês têm posições, meu. O número 1 que era o Rafa é para norte. O número 2 que era eu, não conta. Por isso, façam seguir a partir de mim. Um 1 ou um 1, subem lá. Esta parte aqui são escarpos. Eu vou marcar em outra cor, que é para se ver. Tipo cor-de-rosa, sei lá. Esta parte aqui são escarpos. Isto aqui é lixado de subir. Portanto, e esta parte aqui deste lado. Esta parte aqui é muito exposta. Assim como esta parte aqui. Essa aqui leva a tiros dos dois lados baixos. Portanto, eu recomendo que os snipers avancem o mais furtivamente possível primeiro. E nós vamos avançando até onde nos for possível. Se começarmos a levar fogo. Usaremos. Os dois flancos. Mas eu recomendo avançar em flancos. Fala. Diz. E o tanque. Por favor, eu estava na manutenção já há bocado. Nesta parte aqui que tu marcaste amarelo. Vamos pôr o sniper. Logico, aqui no ponto 66. Ok. Nós vamos acompanhar o sniper, certo? Sim, sim. Também vamos deixar-lhe pelo nosso lado esquerdo agora. Ou seja, o lado direito do mapa. E as pecas pelo lado direito. O tanque já visual para inimigos é dentro de 162. 900 metros. Três tanques. E um tanque. Queres usá-lo? Queres pôr-lo para trás? E a infantaria. Estão a informar que estão a ver tanques. Espera aí. As imutas 172. Tanques. Três tanques a 900 metros. E a infantaria a 1 km. Como é que queres fazer? Queres levar tanque? Sim, sim. Tem que ser. 5x5. Comando. 5x5. Daqui... Charlie. 5x5. 5x5. Ah... Vamos fazer o seguinte. Ah... E o Charlie tem frequência. Para a frequência de 110. Para o Charlie. Sim, sim, sim. Estou com o CT-20. O R7 respondeu-me a CT-20. Não, ele está a falar no geral. Ah, no geral. Ok. Vai. Continua. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Estamos a ver aqui de tanques. A gente... Os tanques estão todos descarregados. Quantas pessoas, meu? Isto não... Isto... Supostamente eu ia fazer lock? Certo? Queres meter uma destas equipes? É. Eu não tenho. Tem que ser... Experimenta lá com Night Vision. Ou com Térmica, se isso tiver. Se não tiver é porque estás entre as árvores e não consegues a lock. Pelo menos... Eu vou te explicar. Ser caso da... Não. De laser igniter? De laser? Sim. Sim, qual que é? Marcador? Hã? Existe D. Não sei se funciona um laser. A gente vamos ter aqueles ateles antes de começar a meterem o Sanctariol no meio. Se aqueles tanques começam a vir para aqui não fazes mais nada. E este tanque aqui vai ficar... Eu vejo 4 tanques. Estás a ver 3 ou eu vejo 4? 4 são. Pelo menos aqui só. Aqui já vejo 4. Então é preciso um laser igniter então. Coloquemos os 2 ATs integrados nas specas. E a specas vai atras do tanque. Quem tinha o laser um... Ok. Quem tinha um diferente... Não é porque quem é que tinha um diferente? Era eu. E depois fui buscar este. Ah. O que tinha já era laser designata. Uhum. Ou o outro próximo. Como assim? Só temos um tanque? Como é que queres fazer isso? Não. Ou seja... Exatamente. 3 ATs. Nós temos um tanque e 10 gajos para enfrentar. 3 tanques. 4 que temos. 3 milifantarias. Fácil. Então limpa o mapa e faz como entendes. Ah isto está a lock. Isto está a lock. Oi. O que é que está a dar tiro? O que é isso que forou? Vamos levar tiro. Vamos levar tiros. Vamos levar tiros. Vamos levar tiros. Tiros... Do 220. É tiro de sniper. É tiro de sniper. Eu estou a usar o Z-Z. 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 Não sei. Ainda não ouvi. Quem é que disse que tinha Z-Z. Era o Snakes. Ok. Malta, juntei aqui ao pé das aros. Ganhei cobertura de alguma posição. Atrás do tanque. Ou qualquer coisa. A tiro de sniper. O tiro parece vizu. A tiro de sniper. A tiro de sniper. A tiro de sniper. A tiro de sniper. Atenção. Membro à tua frente RC. Anda para trás RC, anda para trás. É sair. Tem as equipas que protejam-se aqui no tanque. Equipas aqui no tanque. Atrás do tanque. Estou com o stealth outra vez. Fomos teleportados muito próximos. Vai, Algorka divide lá as equipas, só chove-a. Já está morto, Fico. É que vai no tanque. Não faço ideia. Rafa está a vir isto, é também? Sim, sim. Não vamos censar, não vamos censar. O Sneak, eles vivem o tanque, eles vão lá fora do tanque, ok? Não é, não é. É a outra equipa que está a falar disto. Eu acho que é o Sneak, eu e tu já nada de onda. Está morto aqui, um gajo na estrada. Sim. Eu vi o movimento aqui, meu. Estava a dizer que era melhor eu e tu. E o Sneak, eu inventei o tanque. Estou a apanhar térmico e dá 780. Eu consigo dar logo nos tanques, é tensão. O Sneak vai como gunner e conduzes tu e eu vou como... Sim, 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 sim. Copy, quero olhos aqui à frente e vou olhar para os árvores. Quero que te façam outra vez o perímetro. Vou olhar para os perímetros e não deixem-se perder a informação. Perceberam que podem ver indivíduos lá. O movimento é 780. O movimento é 780? Sim, estou a ver no térmico. Vamos lá, avançar os snipers. Vamos lá, avançar os snipers. É, mas vamos ter apanhar ali à frente. Tens pelo menos 2, 3, 3 inimigos. Para o marco. Marca, marca enquanto vou punir. Sniper, podem avançar para o ponto de sniper emissão com cuidado. Tem que ficar para o lado esquerdo, subam para o ponto 66. Não é campeado? Pode retirar, Té Furu. Té Furu, pode retirar. Ah, deve ropar o parque de... Mas o que é que se passa com esta merda, meu? Não, não, não. Tanks em movimento. Devia ter atacado os gachos há bocado. Não, não, não. Daqui tens moviment... Consegues locar-me? Olha ali, consegues locar. Aqui da minha direita. Alviram pessoal, temos informação para disparar contra um tanque e sugirmos em movimento para nós, ok? Está à direita. Serra não terrado. Logo. Mas eles estão no 30. Eles têm curto, eles podem meter o que é para 30. Tem que passar de oeste para oeste. Tens tiro? Não, não. Já o perdi, já o perdi. Ok. Já é o segundo que está a vir ao fixe. Como é que está o meu número 1? Vamos avançar. Como é que estás? Aqui é este. Ok, quero que junte-se aquele pé destas árvores lá à direita, a cobrir a parte da estrada e a parte a oeste, ok? Encontra-se um roadblock a 300 e 5 metros. Está aí, está aí. Deixa-lhe ter de passar. Tem um BTR lá. Olha aí, espera aí. Seguir o que é que está a seguir. Cuidado aí. Bora. Achei o tempo passar e deixem eles se mexerem. Se juntem-se, quero mais, juntem-se dentro das árvores. Não quero ninguém fora das árvores posto. Chega que tu, por outro lado, tens essa hora de promissão. Se tiveres que encontrar algum sítio para te cobrires, metes-te a cobrir, ok? Opa, eu estava com a ideia de subir aqui um bocadinho este monte a oeste. Para ver se tinha mais visibilidade. Estão muitos dos inimigos aqui ao Asmo. Estão muitos dos inimigos aqui ao Asmo. Sortei a escuta? Sortei? Nós temos muitos inimigos, infanterias, muito perto de nós agora. Fazer muito 140. Infanteria em movimento. Médico, você está a escutar, José? Sim, sim. Estamos a ser feridos com a nossa equipa. Preciso que faças uma vistoria geral. Eu sou um deles. RC, posso ganhar a posição? O que é isso? Oeste, para subir a monta. Acho que não. Celso, estás bem? Estou bem, estou bem. Rafa, estás bem? Eu posso apoiar a volta. Estou bem, estou bem. Este cara está aqui. Este cara está fazendo outra vez, não? Qual é a vossa posição? Temos um tanque atrás. A este. A este. Um tanque a este. Médico, eu preciso de aqui médico, rápido, é que o burka e o dev furo todo fodido, deixa-te aqui, José. Estou a caminho. Eu estou a dar-lhes os lipifrida aqui numa daquela de... Três tanques a vir para aqui. Como é que vocês estão, Rafa? É para disparar qualquer gajo que apareça aí. Seguro também a fazer o que tens de fazer para destruir os tanques. Eu já, eu já disparei para dois, preciso do outro. Não sei se vais ter direito do outro, tu morrestes agora, não foi? Fica não, fica não. Ok, onde é que está o pico? Alguém sabe? Estou a mandar-se montos para lá. Ele está a levar com o boy, não diz? Fica não. O piscito fuma aqui à frente do DevGru. Já não tenho mais fumo branco. Já não tenho mais fumo branco. O Zé vai dar ao fictício já. Pô já, estou só a acabar aqui o DevGru. Não tenho mais fumo branco, eu disse já. Estou a dar sangue, estou a perder-te muito sangue. Estou destruído por baixo. Não aguenta, Fico. Cuidado, rápido. Já decoramos, já decoramos. Estou aí, estou aí. A gente está ali ao pé dos árvores e mete-te na fila. Não consigo correr. Mas é, temos aqui um caos amarelo, que é o que pode chegar ali, não é? É o ficto. Estou a virar-te para este, atenção. É? Falem, falem com o outro. Se estiver errado, falem. O fictício está onde? Ele que é eu. Certo, eu não estamos atrás. Eu vou ficar... Não, né? Nor, 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 nor oeste, 320, 340. Tudo bem, tudo bem. Né, tudo bem, tudo bem. É, tudo bem. Vou ficar com o outro lado, nós vamos cozinhar. Eu espero que não estamos atrás daqui, ó. Depois, ele é buco ao outro lado. É, tudo bem. Não tenho alivão e meio. É, tudo bem. Tânque, tanque, tanque a norte Tanque a norte Tanque a norte, pessoal Pintas e Muts Norte para este Pintas e Muts Pintas e Três, atrás dos arbustos Pintas e Muts, trinta Cル Ju, precisas do Smokes Precisas do Smokes aqui em trás, Cル Ju Já não tenho Smokes. Gastei aqui para dar a cover Cá, pô o K, o K Tu quer me manda, alguém tem Smokes ? Eu estou a mandar, eu mandei Vou mandar Smokes também Ok, o chute, ok. Tu preciso de chegar-te aqui, para dentro das árvores. Fico e continuas muito mal, né? Estou a dar uma morfina. Vem aqui para as árvores que eu estou a torrento. Venha de tanque para aqui, pessoal. Ele está a cair. Ele está a cair. Está, está, está. Estou o pedacério. Estou o pedacério. Motor, se vai ter. Anda cá, puta. Anda cá. Bora, bora, bora. Só para passar por trás, só para passar por trás. Vai, vai, vai. Médico! Vai, vai, vai. Pode largalo aí. Primeiro mês de fute. Que tanque é este agora? Que tanque é este? Que tanque é este? Que tanque é este? Tanque agora perto e este de nós agora a sul. Isto é ridículo. Tanque a sul. Tem de ver-me perto de nós, pô. O CEC que vem e está. Está. Estou-lhe agarrando que ele está com um pouco de sangue. RC, vocês têm algum explosivo? Temos. Temos. Tens o M57, certo? O Trigger? Parece que sim. Tenho uma Satchel e o C4. Ih, foda. Vocês esqueciam de ir buscar a merda do Trigger também. Ah, isso eu tenho. Trigger, tenho. Tens o M57. 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 Pessoal. Nós vamos ter que começar a ir para o oeste e tentar sair aqui deste momento, ok? Minha equipa, equipa Charlie, como é que estamos? Rafa? Rafa Info. Rafa Info. Malta, preciso saber do Rafa. Procure o Rafa. O Rafa caiu. Onde está o Rafa? Estou a procurar também. Eu preciso de ajuda ao médico. Estás a chavar? Estou a acabar. Estou a acabar o... Fictices. Cuidado! Vai ter que ser vermelho. É melhor recuarmos para sul um bocadinho. Onde está a fazer? Porque está a curá-lo? Estou, 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 estou. É pá, nós vamos ter que sair ao para o oeste ou então para o norte, não? Para o oeste. Para o oeste. Estou-me a curar, estou-me a curar. José, eu preciso aqui de ajuda no Rafa e que ali não está bem. Vou já, vou já. Estou só a acabar de me curar, vou já. Eu consigo aceder à mochila do Rafa? Sim, sim, sim. Tanque? Está a passar. Nós não temos mais anti-tanque. O Rafa precisa de sangue. Baixem-se. O Rafa já está vivo. Acabado. Quero todos deitados. Equipe para deixar ali. Tudo no chão. Chão, 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 chão. Eu tenho o rocket. Calma, calma. Já vais para o rocket. Agora que tudo no chão. Não vai. Rafa está vivo? Estou. Seguir, eu sou eu. Seguir totalmente ao vivo. José, estás vivo? José? Foda-se. Retirado para oeste. Retirado para oeste. Agachados. Foda-se. Reparei que está aqui um gajo caído. É o José. Voltou. Quem estava aqui, voltou. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Sou eu, Celso. Anderson, Celso. Para trás. Mais atrás. Mais atrás mesmo. Espera aí, eu não consigo andar. Pronto, é fundo. Resto da equipa, ficticia-se. Rafa, em direcção ao José, tem que curar o gajo. Pessoal, Mariel, tudo o que tiver em fundo, vai te dar uma dar para mim. Tem que ir para o gajo. Tenho que ir para o tanque. Desfara. Vai. Atenção, as pessoas estão atrás de ti. Fico. Essa é a melhor das fotos. Vou disparar. Três. Dois. Perdi o lock, perdi o lock. Não precisas de fazer, não precisas de montagem. Dispara o lock. Mas tenha atenção onde é que estás, porque se estiveres com o gajo, vim atrás de ti fotos. O gajo vazou, o gajo vazou. Ok, a seguir ao Rafa. Celso, estás vivo? Ok, já estou ok. O cap. Não falta só o José. O gajo está a passar de este para oeste. Ui, ele está a passar aqui. Foda-se, ele vim e fique. Para a Norte. Para a Norte. O que disseste, Curca? Não dá para mais. Fica, ele vim. Pela estrada, provavelmente. Olha lá, olha lá. O Zé morreu mesmo. O canal, o 1-2-0. Fala com o CUBBA. O 1-2-0. O 1-2-0. O 1-2-0-1. Esponja. Qual é que eu estou jogando? Não, não respondem. Não, não respondem. Não respondem. Não respondem. Não respondem. Eu respondo três vezes. Báxina, 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 báxina. E, Clexas, como está exatamente eu? Minhama tem que ir para o gajo, calma. Mas porquê que esta merda não faz lock, pá? Especa-os daqui que mais dá as putas. Acertei no tanque, não sei se está destruído. Estou a revatir. Acertei no tanque, não sei se está destruído. Estou a revatir. Estou a revatir. Especa-os daqui que mais dá as putas. Estou atingindo tudo ou não? Já durou. Ok, matei o piloto tanque. Não tenho mais rockets. Eu estou com zero equipamento médico. Eu estou com zero equipamento médico. Eu tenho alguma coisa. Agora estamos a tentar bater o outro. Eu não tenho mais ATs. Não foi Rafa. Eu tenho algum equipamento médico ainda. Eu também. Saca-lhe um AT. Não tenho ATs. É só. Eu vou fazer o... Eu vou fazer o... 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 Vou retirar aqui o... 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 O dog-tech do José. Que foi da afa meu. Passar agora... ATs. Mas... Mas gás! Quem é que precisa de um refino? Alguém está com dor? Terceiro, 10 inimigos a 157, ok? A 4, Zé, copiado. Zé, não achaste? Copiado. Ele foi o snick, falou. Eu vou criar. Welcome back, Zé. Zé, faz uma cena. Windows e me, join group. Deep interaction, join group. Fala um fio agora. Copiado. Ben. Vejo. Olha, vem um tanque de 140. E infantaria. E um APC. Pessoal, eu vi um tanque, um APC e infantaria a vir para nós. E confira-me se eles estão mesmo a vir. E confira-me se eles estão mesmo a vir. Foda-se. Foda-se, o FIC está a dar um também. Celso procura o FIC. Ou Rafa procura o FIC. O FIC. Foda-se. 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 Celso tá dar um, Celso tá dar um. Tá aqui, médico. E aí, médico. Alguém vive da centro da chave. E aí, médico. 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 E aí, médico.